Hoje quero te convidar a uma breve pausa, a um momento de reflexão sobre o cuidado de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nos encontramos sobrecarregados pelas dificuldades e aflições que enfrentamos. Mas em meio a tudo isso, existe uma certeza, Deus está no controle. Em Isaías 41, no versículo 10, o Senhor nos diz, Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento e de ver a mão de Deus agir. Quando nos sentimos fracos, lembremos-nos de que nossa força vem dele. Quando as circunstâncias parecem nos vencer, é hora de confiar e descansar em seu cuidado perfeito. A natureza nos ensina dessa lição diariamente, o sol sempre nasce, mesmo após a noite mais escura. Permita que essa mensagem alcance seu coração hoje, Deus está cuidando de você, mesmo nos detalhes invisíveis. Respire fundo e entregue suas preocupações a Ele. A paz de Deus que cede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Que o Senhor renove sua fé e fortaleça seu espírito, lembrando que com Ele nunca estamos sozinhos. Ele é a nossa força, nosso sustento e nossa paz. Que o seu dia seja cheio da presença de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.